Levanta a mão, voa, e deixe o pé Não venha na cintura, quero ver você dançar Todo mundo vai cantando réu, coração acelerando réu Constando e rebolando sem parar E quando soa, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai criar, quando a mão está que está E quando soa, a alegria vai chegar É troca, a alegria vai chegar Sensacional, a alegria vai chegar É mundial, a alegria vai chegar É fenomenal, a alegria vai chegar Entra num movimento, galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai volando Tantando e rebolando sem parar E quando soa, a alegria vai chegar Tanto, a alegria vai chegar Qua alma vai passar Uh, dois, 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 dois Domingos.... É... É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá